Gosta de lives de jogos de corrida e um bom bate-papo? Venha pro canal Xbox Lives, lá tem o que você procura quando se trata de velocidade. Link na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, hoje eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês e faz valer a pena tudo que eu disse aqui no canal anterior. Então eu fico muito feliz que algumas coisas que eu digo aqui não são besteira, né? Não são controle de dano a Microsoft como algumas pessoas insinuam, né? Os haters geralmente não tem o que falar, fica inventando história, né galera? Mas o que eu quero falar antes de entrar nesse assunto é o seguinte, galera, dá pra vocês participarem de uma promoção bem bacana aqui pra ganhar jogos nesse vídeo aqui, ó. Basta entrar nesse vídeo que eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês participem aí e possam ganhar. São nove jogos aí no sorteio e só vai ganhar quando o meu canal aqui, ó, o Aliados Gamers Play, esse canal que vocês estão vendo aí, chegarem a mil inscritos. Se tá faltando pouco galera, compartilha pra dar aquela força e também se inscrevam no canal Machado79, todos os links aí dos canais parceiros estão na descrição e também se inscrevam no canal Só Xbox, tá? Vocês se inscrevendo nesses canais e a gente chegando a mil inscritos no Aliados Gamers Play e no Machado79, vocês vão ganhar aí, né, um sorteio e a gente vai começar então a sortear os jogos pra vocês lá, tá? Vou fazer um vídeo sorteando e ver quem é o ganhador. O ganhador eu estarei mandando os jogos via e-mail, tá bom? Bom, dito tudo isso, que também é importante, mostrando um pouquinho o meu canal, quero falar pra vocês também vir aqui nesse vídeo que vai estrear daqui a pouquinho, talvez quando eu upar esse vídeo aqui, esse aqui já estreou, né? E assistam, cara, foi uma live no Mixer bem legal, batendo papo com a galera e jogando Final Fantasy XV. A qualidade não tá das melhores porque minha internet é ruim, porém dá pra assistir e ver a interação aí do Mixer com a galera e a gameplay do jogo, beleza? Esse Final Fantasy entrará no Game Pass em breve, mano, então vale a pena dar uma conferida, beleza? Bom, o que eu quero falar aqui nesse vídeo, galera, é sobre a Microsoft, sobre Xbox BR. Cada vez, galera, que eu estou na comunidade Xbox, eu vejo mais transparência, né? Cada ano que eu fico no Xbox, eu vejo mais transparência da empresa para o seu consumidor e eu quero nesse vídeo dar os parabéns à empresa. Eu fiz ontem aqui um vídeo falando que a Tekken já estaria na live brasileira, né? E falando também do Alan Wake, né? Então, ontem mesmo, depois desse vídeo aqui, algum tempo depois, acho que umas 4 horas depois do vídeo, A Xbox BR colocou essa postagem aqui, ó, essa postagem na comunidade do canal Xbox Brasil e também lá no Twitter tem a mesma postagem dizendo que os Games with Gold no Brasil agora está com Tekken 6 incluso. É isso que vocês estão ouvindo mesmo, tá? A Xbox ouviu o seu consumidor, né? Antes mesmo da gente exigir qualquer coisa ou falar mal da empresa, eles já tomaram a atitude e lançaram no Brasil Tekken 6. Aliados, não fazem mais do que obrigação. Concordo, é uma obrigação da Xbox BR fazer isso, né? Porém, é muito bom a gente ter esse contato com a empresa, tá, galera? Coisa que nenhum outro console produz para o seu consumidor é esse contato direto com a empresa. A gente tem o Twitter, a gente faz aí as reclamações no Twitter e eles prontamente nos ouvem e nos atendem e eu acho isso muito bom, beleza? Então, eu acho que isso é um diferencial da Microsoft, a interação com o seu público, isso é algo que você não vê em qualquer empresa. Lembra aqui atrás, ó, nesse vídeo aqui que eu trouxe para vocês, Games with Gold de janeiro 2020, Tekken pode estar fora do serviço no Brasil. E agora? Aqui nesse vídeo, o que eu disse, galera? Eu disse que nós não precisávamos atacar a Microsoft, que as nossas críticas tinham que ser no tempo certo. Se a Microsoft não colocasse o Tekken 6 para nós aqui no Brasil até a data da gente poder baixar ele nos Games with Gold, que aí sim nós poderíamos reclamar, levantar uma hashtag lá no Twitter e correr atrás, que eu tinha certeza que eles iam nos ouvir como fizeram lá com o Sinfonia of the Night, né? O Castrovania quando estava fora e tal. Muita gente já veio presumir, já veio deduzir que no lugar do Tekken nós teríamos Demol de novo, né? Não, galera, não. A Microsoft aprendeu com os seus erros aqui no Brasil. O Xbox BR se prontificou a trazer o jogo para a live brasileira, tá, galera? Então, dito isto, a gente não se precipitou, a gente não fez uma reclamação vazia, uma reclamação antes do tempo, né? E isso foi muito bom, tá, galera? Porque você já pensou se eu tivesse xingado aqui nesse vídeo, tivesse falado um monte de besteira, nesse vídeo aqui também, né, do React, aqui eu tivesse falado um monte de besteira sobre o Tekken. Como assim? Não tá no Brasil? Seus incompetentes, seus isso, seus aquilo, a cara que eu ia passar agora, né? E você aí que já foi acusando, vamos tomar Demol de novo, vamos levar Demol de novo, não sei aonde e tal. Cara, falou besteira, passou vergonha, porque a Microsoft, como sempre, mostrou que tá à frente. Eu falei isso nesse vídeo aqui e estou falando agora com vocês. Parabéns, Xbox BR, parabéns, Microsoft. Eu critico aqui no canal, eu bato de frente quando erra. Bato de frente, acho que é um direito do consumidor. Quando errou, pisou na bola, reclame. Sim, não fique calado, não aceite tudo, né, calado. Mas, caras, parabéns dessa vez, mais uma vez, né, não foi a primeira que eles fizeram isso. Parabéns, Microsoft, parabéns, Xbox BR, por correr atrás daquilo que vocês prometeram pro consumidor e cumprir aquilo que vocês prometeram pro consumidor. Infelizmente, nem todas as empresas são assim, mas o Xbox, até nisso, tem o seu diferencial, beleza? Essa é a minha visão, a minha opinião. Concorda ou discorda de mim, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!